Sejam todos bem-vindos, eu sou o Valdemir Moraes e esse é o canal Aprendizado do Rosseiro. Pessoal, hoje a dica que é o seguinte, esse dor solar foi danificado através do frio que teve no dia 30, estourando as fracas. E eu arrumei o meio de estar reparando essas fracas para que se eu pudesse trocar futuramente, tá? E deu certo. Então acompanhe o vídeo aí e vocês vão ver como é que eu fiz todo esse trabalho, ok? Já não esquece de dar aquele joinha e se inscrever no canal, ok gente? Bom vídeo a todos. Essa madrugada aqui do dia 30 de junho de 2021, foi muito intensa, gelo para todo lado e acabou congelando a praca. E quando isso ocorre, infelizmente estoura os canos. Então, esse caninho aqui, ó, que vocês estão vendo, é o caninho desse segmento aqui, ó, é onde ele veio estourar. E não tem como reparar, gente. Aí tem como fazer alguns ajustes para conseguir levar mais adiante um pouco, mas ficar assim 100% não fica. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu comprei essa mangueira aqui, ó, levei o pedacinho de cano, né? Ela está testando a auto peça. Ela tem 2 milímetros de espessura. É uma mangueira para óleo de motor. E vai dar certinho o encaixe. Então, como estourou essa parte aqui, essa praca aqui estourou 2, naquela outra praca também estourou 2 ou 3, enfim. Eu vou ter que fazer esses reparos aqui, para estar aproveitando a praca por mais um tempo aí, até que eu possa estar trocando, né? É, isso aqui eu tive que, para mim cortar, isso aqui eu cortei com a lixadeira, né? Lixadeirinha. Segurei com todo cuidado, devagarinho, cortei. Agora eu vou passar uma lixa. Uma lixa 140 aqui na, para tirar as rebarbas, para a gente estar introduzindo o cano. Aí depois eu vou estar mostrando para vocês. E tem uma válvula também, que é utilizado para que isso não aconteça. É uma válvula anticongelante, para que quando chega a época do frio, ela abre a água, né? Água quente e circula na praca. Mas também, essa válvula aí, não é 100% garantido. Chega uma hora que ela dá uma pane e você acaba perdendo a praca também. Tem uma dica aí muito boa, que eu vou passar para vocês, que fiquei sabendo agora também dessa dica, tá? Em dias que vocês veem que está muito frio, que corre o risco de estar chegando ao ponto de congelar a praca, né? Abra um pouco a água, a torneira de água quente e deixa um fio de água durante a noite toda, até amanhecer o dia. Com isso, a água vai estar circulando na praca, evitando que se congele. Uma boa dica, né gente? É melhor gastar um pouquinho mais com a água do que perder uma praca, que não perdi, né? Olha gente, já terminei o reparo, tá? Coloquei, ó, toda onde está essas mangueiras, onde tinha estourado os canos, tá? Praticamente muitos, muitos estourados. Não está tendo vazamento, tá? Estou com o pleno sol aqui. Comecei 11 horas a abrir a água para o sistema, tá? Está funcionando, está esquentando a água, tá? Vou mostrar as outras placas. Olha aí, tem mais essa aqui também. Eu reparei, está sem vazamento, certo? Aqui é os canos que eu tirei, ó. Está estourado, tá? Pessoal, se alguém for fazer esse tipo de trabalho aí, não corte pedaço pequeno, tá? Tem que ser pelo menos um pedaço de 15 centímetros, 20 centímetros, porque senão você acaba forçando essa parte aqui, e aí você perde tudo o seu serviço, tá? Então, dando um distanciamento aí de 15 centímetros para estar colocando a mangueira, você coloca a mangueira com mais facilidade. Eu não filmei colocando a mangueira, porque não tem como, eu estou sozinho aqui em cima, não tem ajudante, né? Mas tranquilo, com essa mangueira aí, se coloca a maior facilidade. Eu vou estar colocando lá embaixo, num pedaço, para vocês verem como vai fácil, fácil, tá? E não fui presilha, porque eu vi que ela aprende muito bem, que é uma mangueira para óleo, óleo quente de caminhão, tá? Comprei na auto peça, ela tem 2 milímetros e meio de espessura. Eu deixei ela esquentar aqui no sol, né? Para depois estar colocando. E molhei com água antes o cano, para estar colocando. Mas esse procedimento eu vou estar fazendo para vocês lá. Cortei com a lixadeira, tá? Cada caninho desse, para cortar o caninho, eu coloquei um outro pedaço, ou pode ser a mangueira o próprio pedaço do outro cano mesmo, por baixo, tá? Eu levantei, coloquei para você estar passando a lixadeira, tá? Aí você passa a lixadeira sem perigo de estar danificando. E para colocar também a mangueira, eu fiz isso dessa forma. Coloquei esse caninho aqui, ó. E aí fica levantado. Você consegue segurar com uma mão e com a outra você introduzir a mangueira. Tá? Introduziu mais ou menos. Tem algumas que 10 centímetros, outros 7 centímetros. É o suficiente, tá? Gente, como eu tinha falado para vocês, ó, eu vou ter que lixar, vou ter que lixar o caninho, tá? Está no local, bem lixadinho. Não deixar nenhuma rebarba. Deixar ele lisinho aqui para a mangueira poder encaixar, senão você vai ter dificuldade em pôr a mangueira. E a mangueira, como eu havia falado para vocês, ó, ela é grossa, né? Está 2,5mm, tá? E aí, ó, eu não tenho dificuldade para colocar, ó, é fácil, tá? Só molhar um pouquinho e vocês colocam. E ela não sai, ó. Vai fazer força, porque ela não sai. Ok, gente? Depois desse trabalho pronto, eu vou estar usando essa tinta para alta temperatura. Aí eu vou passar em toda a parte lá. Vou estar mostrando para vocês como é que vai ficar, tá bom? Olha aí, já testei ela 3 dias, tá? Não teve vazamento. Então, já pintei, né? Porque tem que ter a pintura preta. Já fazia 10 anos que estava em uso, então a pintura já estava ruim. Já peguei e pintei elas, tá? É com tinta de alta temperatura por causa do sol, né? Se pôr outra tinta, ela vai sair toda. E não precisa de braçadeira. Está vendo onde está o sinal da mangueira ali, ó? Não usei braçadeira, não teve problema, tá? O custo disso aqui tudo. Da manutenção que eu fiz das quatro placas. Olha, gente, não chegou a 100 reais, na verdade. Porque foi 3 metros de mangueira, 4 reais um metro. Os sprays, eu comprei o spray de tinta preta, né? De alta temperatura, 28 reais cada um. Foi dois sprays para pintar as quatro placas. Com dois sprays eu consegui pintar as quatro placas, tá? E mais os rebites que eu vou utilizar para colocar o vidro. Depois que eu vou colocar o vidro, vou ter que arrebitar novamente, tá? E mão de obra não teve, porque foi o mesmo que fiz, né? Então valeu a pena.